Mega Mamute, um mundo gamer do seu jeito E a Rússia sempre surpreendendo com notícias estranhas, com acontecimentos estranhos, com jeitos estranhos de viver E de repente eles lançam um tanque, cara, mais um tanque de guerra russo O Kurganets, que é esse tanque bonito que a gente tá vendo aqui no vídeo Como se chama o tanque? Kurganets A Bia falou pra mim que parece o nome de pãozinho Kurganets? Kurganets, ah, vem um Kurganets de chocolate e um de baunilha pra mim Esse aqui é o Kurganets 25, cara Blindado, né? Meio forte Que, cara, por incrível que pareça, ele é controlado, ele pode ser controlado por um controle igual o DualShock Você fala, cara, por que eles fizeram isso? E aí o vice-presidente russo falou Galera, seguinte, a gente fez isso porque a galera tá jogando videogame faz mais de 20 anos E tá muito familiarizado com esse controle Então vai ser muito mais fácil pros soldados novos controlarem um tanque desse Com um controle parecido com o DualShock Então beleza, a galera já joga Battlefield, já sabe controlar o tanque E já, meu, já tá pronto pra dirigir um Kurganets Incrível, né? E eles falam também que uma das justificativas é que caso o tanque bata e fique encorrolado Seria muito mais fácil sair desse lugar com o Kurganets Com o controle do DualShock do que com o volante convencional Onde seria um pouco mais difícil de controlar o tanque Então, cara, você viu só? Os videogames já estão interferindo nas partes bélicas, nas partes das guerras Parece perigoso Mega Mamute, um mundo gamer do seu jeito Game Over Game Over Ansão 규